És um gênio, Senhor. Pensaste em tudo? A mulher é verdadeiramente maravilhosa. E Deus disse, sim, ela é. A mulher tem forças que maravilham os homens, aguentam dificuldades, carregam grandes cargas físicas e emocionais. Porém, tem amor e sorte. Sorriem quando querem gritar. Cantam quando querem chorar. São capazes de renunciar a tudo que têm por precioso, por obediência e amor a mim. E mesmo que não compreendam nada ainda, ainda assim confiam. Choram quando estão felizes e riem quando estão nervosas. Lutam pelo que acreditam. Elas enfrentam a injustiça. Elas não aceitam não como resposta quando elas acham que há uma solução melhor. Privam-se para que sua família tenha algo melhor. Elas vão ao médico acompanhando uma amiga que tem medo de ir sozinha. Amam incondicionalmente. Choram quando seus filhos não triunfam. E se alegram quando suas amizades conseguem prêmios. São felizes quando ouvem falar de um nascimento ou um casamento. Seu coração se despedaça quando morre uma amiga. Sofrem com a perda de um ser querido. Mas são ainda mais fortes quando pensam que já não há mais salvação. Quando pensam que já não há mais forças. Sabem que um beijo e um abraço podem curar um coração ferido. Porém, há um defeito que eu não consegui corrigir. É que às vezes elas se esquecem do quanto valem. E aí E aí E aí Obrigado.